Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Nessa aula vou dar continuidade ao nosso curso de jato, vou ensinar um pouco sobre estruturas de repetição. Para que serve estruturas de repetição pessoal? Ela serve toda vez que você quer repetir uma determinada instrução, várias vezes. Para não precisar ficar chamando várias vezes dentro do código, você usa uma estrutura de repetição, um loop. Vou ensinar aqui primeiro o while. Vou iniciar uma variável aqui do tipo inteiro. Vou iniciar ela com 0. Vou criar aqui um while. Vou dizer aqui, vou passar uma instrução booleana. Ou seja, vou colocar aqui, enquanto x for menor ou igual a 10, imprimir na tela o valor de x. É claro, se eu colocar assim, ele vai entrar em um loop infinito, porque eu não incrementei uma unidade a x. Eu vou executar para vocês verem. Aí, olha, ele entra em loop infinito. Ele vai ficar repetindo. Porque esse x aqui, ele vale 0. E 0 é menor que 10. Então, a condição é verdadeira. E ele vai ficar nisso a vida inteira. Agora, por exemplo, para ele satisfazer essa condição, eu preciso incrementar uma unidade. Aí, eu coloco aqui x igual a x mais 1. Essa é uma maneira de incrementar. Aí, o que que vai acontecer? Vou fechar aqui. Olha, ele executou aqui. Na primeira execução, repetição, esse x valia 0. 0 com mais 1, 1. Passou a valer 1. Na segunda repetição, ele valia 1. 1 com mais 1, vale 2. Na terceira, ele valia 2. Somou com 1, valeu 3. E assim sucessivamente. Ok. Agora, vamos supor que eu queira que ele faça a tabuada do 5 até o 10. Aí, eu coloco aqui, por exemplo, aqui no lugar do x igual a x mais 1, eu posso colocar apenas x mais mais. Uma maneira mais simplificada. Agora, eu quero que ele faça a tabuada do 5 até o 10. Eu coloco aqui, por exemplo, x. 5 é igual a x vezes 5. Então, vamos executar. E ele fez a tabuada aqui, do 5 até o 11. No caso aqui, deixa eu colocar aqui, menor que 10. Aí, ó, 5 vezes, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Uma maneira mais simplificada, pessoal, de você fazer as coisas. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Na próxima aula, eu volto com mais conteúdo. Falou, galera. Até mais. Tchau.